Prefeito Rodrigo, que sucesso! Uma festa linda, eu estava ali dançando no meio do povo. O trio da Ruana que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa gente. E não podia ser diferente, eu estava lá dançando, pulando. Estou aqui suado, a camisa molhada. De satisfação, de satisfação de ter feito uma festa como essa para a população de Itapetinga, para a população da região. E merecia, merecia até o orgulho de uma festa. E hoje a gente está vendo isso. Agora, tem um determinado momento que você saiu e foi para o meio do povo, que é dançar no meio daquele povão e ser abraçado por ele. Eu sou do povo. Eu sou do povo. As bandas que estão aqui, estão porque eu vi do meio do povo. Então eu tinha que dançar no meio do povo. Eu tinha que participar, eu tinha que estar no meio da festa. Fiquei na frente do palco, dancei a rocha, dancei forró, dancei o trio da Ruana. Então isso é muito bom. A gente tem que ter políticos, a gente tem que ter atenção para o público que a gente quer agradar. Graças a Deus, a gente pôde atingir em cheio aquele público, a gente pôde dar um presente para o povo de Itapetinga. A dimensão dessa festa, que nós tivemos drones já filmando aí, mesmo a gente estar aqui cobrindo tudo, a dimensão dessa festa realmente é um recorde. É um recorde, nós que já havíamos feito as festas de São João mais organizadas de Itapetinga e batendo ano após ano o recorde de melhor festa de São João de Itapetinga. Esse ano foi um sucesso total, esse ano foi sucesso e recorde em organização, recorde em público, recorde em animação. A gente está muito feliz. Quer dizer que o prefeito é puro suor, mas a certeza de que realmente essa foi uma grande vitória com esse arraiá, esse arraiá tão fervoroso como está aí nesse momento. O barulho que está sentindo daqui? Puro suor, carinho e amor que eu tive aí embaixo. O amor que eu tenho por eles, o carinho que eu tenho por eles. Se hoje a gente está aqui é porque eu tenho um sentimento pelo povo de Itapetinga, isso eles nos deram hoje, reciprocidade, é o que nós sentimos, é puro, é do coração. Poucos políticos têm isso e a gente tem a maior satisfação de poder abraçar o povo de Itapetinga. Tenho certeza, esse foi o maior, mas ano que vem vai ser melhor ainda. Então valeu prefeito, que a festa continua tembando a leva daqui a pouquinho. Obrigado meus amigos, venham conhecer o São João de Itapetinga, venham dançar o nosso arrasta-pé, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Convite para 2020. 2020 está feito, é uma festa segura, é uma festa que não teve ocorrência, uma festa bonita e o prefeito está no meio do povo, eu sou do gosto de vocês, vocês mandam na minha vontade. Por isso que o São João de Itapetinga tem se superado ano após ano e ano que vem, meu último ano enquanto prefeito, venham, vocês não vão se arrepender não, a gente vai arrebentar. Pois é rapaz, que felicidade então prefeito, obrigado e 2020. Obrigado e venham, eu já falei, já dei a deixa, venham que a gente vai arrebentar em 2020. Se eu fosse vocês, estava como eu, camisada no meio do povo, dançando, lambando, dançando forró, porque é isso que é bom, é eu com carinho, a responsabilidade da população. Venham para Itapetinga. Lembrando que TV Catulé é colada na festa, nós conversamos isso na exposição, lembra? A TV Catulé é sempre presente em todos os eventos importantes de Itapetinga e o São João não podia estar de fora. São João que a gente tem uma CDL vendendo mais do que no Natal, como eles mesmos disseram, que a gente tem mais de mil empregos diretos, mais de 4 milhões gerando e correndo na nossa economia local. Então, a CDL, a TV Catulé, vocês têm que estar presentes, porque isso é muito importante para a cidade. Valeu, obrigado prefeito. Obrigado, boa festa. Venham, se não der esse ano, vem 2020 e vocês não vão se arrepender. A TV Catulé é ao vivo, falei com o prefeito Rodrigo, depois dessa festa maravilhosa, com recorde de público. Hoje, realmente, essa última noite, quer dizer, teve um público que, na realidade, não se esperava que fosse tanto. Superou todas as expectativas. Talvez tenha sido esse o maior público desses últimos 15 anos, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que esse é o recorde, talvez, de maior público de Itabedinga, nesses anos todos aí. Lembrando que TV Catulé, do seu jeito, coladinha, com um pouquinho pra você. Aqui, nós estamos juntos, tá? Daqui a pouquinho tem banda leva. Portanto, TV Catulé, 2019, é só sucesso.